A vida é frágil em viver É um lindo momento quando se sabe amar Notar a poesia, perdida no tempo Rebuscar, no eterno acreditar Será que o sonho acabou? Será que o que somos se foi? Sei que a tempestade dará Seu lugar a um dia de sol Tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Os nossos momentos As nossas ideias Presentes em todas as canções O que nós sentimos Os nossos desejos Seguirão em nossos corações Você foi tão cedo à vida É um mistério, ela não diz porquê Mas tua semente hoje está presente Vai florecer Tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Obrigado T Jaim T Jaim T Jaim T Jaim T Jaim Obrigado.